Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hati, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje temos uma nova atualização aí, né, de Elder Ring, que chegou com uma novidade também interessante. Atualização 1.07 do jogo chegou, e temos algumas novidades legais. É legal a gente ver como eles estão ali atualizando algumas coisas do jogo pra mudar um pouquinho o meta. Pode não ser algo muito absurdo, mas pode fazer algumas pessoas voltarem a jogar pra jogar, testar uma build diferente, e por aí vai, né. Mas, vamos ver como é que tá aqui essa atualização de Elder Ring, e essa mecânicazinha nova, que mostra um pouquinho como vão ser as próximas atualizações do jogo que eles fizeram aqui. Então não esquece de deixar seu like, se inscreve aí, e vambora. Então temos aqui, né, as patch notes, é bastante coisinha, vou passando por cima de algumas coisas, vou falando das principais atualizações do jogo, tá. E nós tivemos aqui uma mecânica, uma feature nova no jogo, que é interessante, que eles adicionaram dano separado, escala de dano separado pro PVP. E o que que isso acontece? Agora, podem existir no futuro, que mostra que o jogo vai mudar ainda no futuro, tá. Que ele separa o dano, a escala de dano de armas, habilidades, magias, tudo separado, é diferente no PVP. Então, isso criou uma liberdade aqui pros caras, de fazer coisas que só funcionam no PVP, e no PVE isso funcionar da forma normal. Porque existe coisas que, por exemplo, magias que são inúteis contra monstros, por exemplo, e vocês já viram falar muito disso aqui. Mas, que no PVP elas acabam sendo úteis pra fazer alguns tipos de coisa, funcionar de alguma certa forma. Isso permite o jogo melhorar essas magias dentro do jogo contra monstros, e quando você for jogar PVP ela não vai ficar tão desbalanceada, tão roubada. Isso aqui era algo pra mim que deveria existir já há muito tempo, mas é uma mecânica interessante, e que agora vai criar possibilidades diferentes, pra você brincar tanto no PVP, quanto você jogar o jogo, se você não joga PVP, contra monstros, de você poder explorar builds novas, magias novas, etc. Então, essa aqui é a nova feature, e que eu achei muito legal, e eu achei que é muito bem-vinda, que isso agora vai dar um leque de possibilidades pro Outer Ring mudar e adicionar coisinhas baseadas na forma de jogo. Isso é bem legal. Inclusive, com isso, tivemos alguns ajustes de PVP que eles fizeram, como aumentaram ali o ataque de estamina, contra os inimigos que estão com a guarda levantada, então você causa mais dama em guarda, aumentou o poise no PVP pra ataques normais de armas, com exceção de skills e armas à distância, aumentou o poder de cinzas da guerra no PVP, e eles diminuíram algumas coisas aqui de cinzas da guerra, e também diminuíram algumas encantações no PVP. Isso aqui, eu tô sem jogar o PVP, tá, galera? Então, essas magias aqui são aquelas magias baseadas em sopros de dragão. Você tem aquela cabeça de dragão, sai um sopro. No PVE, elas não são tão incríveis assim, elas funcionam em algumas situações. No PVP, parece que estava mais forte, tá? Porque eles diminuíram o poder dessas magias, e elas agora só vão afetar o PVP, que é interessante. E tivemos agora balanços, balanceamentos gerais, em questão... Eu ia falar balanço geral no nome do programa, aí eu mudei. Aqui, né, que vai afetar tanto o PVE e o PVP, tá? E, em resumo, a gente teve mais buffs, porque eu acho que já teve bastante outros buffs, com espadas, armas grandes, né? Como armas colossais, são as gigantes mesmo. E as espadas colossais também. Então, a gente teve aumento de velocidade dessas armas. Também, eles diminuíram aquela habilidade... Aquela habilidade não, aquela mãe que você podia fazer, agachar e bater. Você tinha uma velocidade muito grande com armas grandes, colossais. Eles diminuíram isso, tá? Então, isso aqui é um pequeno nerf. Mas, em geral, a gente teve melhorias. Tipo, tempo de recuperação, o... Econcessão de ataques de pulo. Aumentou o dano de poise, por exemplo, onde você não é interrompido quando você está atacando com essas armas colossais. Aumentou o dano de guarda com essas armas aqui que a gente está vendo, tá? Com a shuttle, com a arma de nox, várias arminhas aí também, né? Eu sei que tem muita coisa que não dá pra passar aqui, guys. Porque vai ficar infinito o vídeo. Porque realmente tem muita coisa aqui de balançamento, etc. Tá? Então, vou passando por cima. E se tiver alguma coisa que ficasse muito roubada, eu posso fazer um vídeo específico pra essa arma ou algo do tipo, tá? Olha lá, aumentou também o poise relacionado a essas armas gigantes. Não, espadas grandes, colossais e tal. Então, a gente teve mais um buff pra quem gosta de espadas grandes. Pra quem usa também armaduras ali. A maioria teve seu poise melhorado, ó. Todas essas armaduras tiveram poise melhorado. Então, você vai conseguir se manter um pouco mais durante quando você está atacando. Você não vai ser interrompido tão facilmente. Eles aumentaram ali os efeitos do Great Shield Talisman. O Talisman do Escudão. E o Talisman do Martelo. Que também dá dano de poise, se eu não me engano. Eles mudaram também o efeito de alguns escudos, tá? E diminuíram a guarda daquele escudo de marcas de dedo. E também diminuíram, tá? Algumas coisas, alguns efeitos quando você usa duas armas. Então, se você colocava, tipo, sangue, desagramento em duas armas. Isso destacava mais rápido quando você batia com as duas. Eles diminuíram isso um pouco, tá? E a gente tem aqui balanços de magia. E foi o que eu falei. Que, cara, eles bufaram muita magia. Muita magia mesmo, tá? E eu acho que isso aqui foi pra ambos. O PVP tenta o PVE. Mas, eu tava pensando nisso aqui, ó. No Grintstone Peeble. Eles aumentaram o poder de ataque do Grintstone Peeble. E é basicamente a magia básica do mago. Então, eu acredito que os magos ficaram mais fortes. Principalmente no começo pra se jogar, tá? Os magos eram ok, mas não é tão absurdo assim. Por mais que a galera fale, eu não acho o mago tão absurdo. Mas agora, no começo do jogo, eu acredito que eles vão ficar mais tranquilos de jogar. E até o final, mais ou menos. Porque a Grintstone Peeble é aquela magia básica. Ataque básico que você usa de magia, basicamente. E você, quando quer algo mais específico, você usa uma magia mais forte. Então, ficou bem interessante isso aqui. Eu achei. Eu tô até com vontade de rejogar. Começar com o magoinho, tá? Eles mudaram. Aumentaram o dano, tipo, dessa magia aqui. A de lança de raio. Wrath of God. Black Flame também. Eles melhoraram o ataque de estamina. Melhoraram bastante coisinha. Tipo, Grintstone Ice Crag. Aquele pó congelante que você tem. Ele congela mais fácil. Aumentou também você conseguir dar veneno nos inimigos mais rápido. Diminuiu o consumo de mana de um porreiro aqui. De coisas também, cara. Grintstone Arc. Elden Stars. Acho que o do Richard. Os gritos de dragão também. Diminuiu novamente. Não, é que eles diminuíram o FP, tá? Daquela lua zona que gasta muita mana. E agora ficou melhor. Só não ficou mais rápido, né? Eles também diminuíram. E aumentaram o poder de ataque do Magma Shot. Blood Boom. Que é magia de sangue. O que eu acho que vai ficar bem boa. E melhoraram algumas coisas do aspecto do Crucible. Que é aquele rabo. Aquele chifre que você usa. Aumentaram o ataque. Diminuíram o FP. Contra inimigos com guarda. Mais ou menos. Aumentaram mais danos de magia aqui, ó. E ataques de estamina. Cara, muita coisinha. O Gavel of Hama também. Tudo magia, ó. Muita magia. E a gente precisa ver como é que vai ficar. Mais pra frente aí, tá? Porque é muita coisa, cara. Eu não vou ler tudo. Porque, vou passando o que vocês vão vendo. É literalmente muita coisa que mudou. Ou a forma de você estacar o efeito dela. Como gelo. Ou muitos aqui mudaram o consumo, né? Que você tem pra poder usá-las. E muitas aumentaram, de fato, o dano. Então, a gente vai ter um metazinho novo aí. Com algumas magias. O que pode ser interessante, tá? Aquelas magiazinhas de dragões, ó. Aumentou o dano. Isso aumentaram o dano mais contra inimigos guardados. Essas magias de dragão. Eu não acho elas tão boas. Tá? Mas, eles mudaram isso aí. Tivemos alguns ajustes também. Como a Black Blade. Que aumentou alguma coisa. E diminuiu outras. Tá? Foi apenas nessas duas magias. E também tivemos o efeito do Rotten Breath. E Exist the Cake. Aqueles sopos de dragão que causa a Poseidão Escarlate. Eles diminuíram o build-up, né? Demora mais pra você pegar o Scarlet Hot. Então, nós tivemos aqui o ajuste também de algumas habilidades. Tá? Como o Get Stone Peeble. Que tem equipado em armas. Que aumentou também o poder. Então, diversas habilidades também foram melhoradas. Foram bufadas. Tiveram seu dano melhorado. Que são habilidades ali, né? De armas. De skills. Tá? Então, a gente vai ter aqui também, ó. Uma série de ataques. Tá? De ataques perfurantes. Essas paradas que você tem de skills. De armas. Que foram também bufadas. E que podem trazer aí novos metas pra dentro do jogo. Tá? Bastante coisa mesmo. Eles tão mudando bastante metinha ali. Do jogo. Que é interessante, né, cara? Olha aí, ó. Coisa pra... Cara, muita... Muita skill. Muita coisa foi mudada. Então, a gente vai ter que esperar pra ver o que vai ficar forte agora no meta. A gente teve aqui também, né? Algumas coisas que melhoraram e diminuíram. Como o Babaric. O Sepku, por exemplo. Né? Agora, quando você vai ativar, você tem que se machucar, né? Então, você perde vida. Pra você imbuir a espada com sangue. Você toma mais dano quando você usa. E também, né? E também, né? Em algumas armas, o sangramento diminuiu. Então, o Sepku tomou um nerfzinho. Eu não vejo muita gente usar o Sepku, tá? E, basicamente, é isso em relação aos buffs e nerfs, né? Tivemos muito mais buffs de várias magias. O que a gente vai ver várias magias no meta agora. O que é interessante. E tivemos, ali, melhorias de alguns bugs, né? Como alguns bugs de cinzas da guerra que estavam acontecendo em algumas armas. São bugs menores. Não são bugs que eu vi a comunidade reclamar. Ou que eu pegava muito aí, tá? Mas tivemos alguns bugs consertados ali. Um bug que eu vi que acontecia muito. Que algumas pessoas usavam. Quando lembravam de usar também. Era o fato que se você tinha alguma espada, por exemplo. Ou armadura que te dava... Enchia a sua vida. Você ficar equipando e desequipando ela. Ela estacava rápido. Então, você conseguia encher a sua vida muito rápido. Isso aí é um bug que eu conhecia. Que eles melhoraram, por exemplo. Tá? Mas, fora isso. Foram algumas melhorias de bugs pequenas aí. Né? Já não tem tanto bug assim pra corrigir. Né? Sempre tem. Mas não tem nada muito absurdo. E é isso aí. O patch 1.07 do jogo. Então, guys. Mais ou menos consegue ver que a From. Ainda vai mexer muito no jogo. Né? Em questão de meta. O que é interessante. Porque ela adicionou esse update aí. Em que ela pode modificar agora o PvP. E o PvE separadamente. E isso é interessante. E agora a gente vai ter aí novas formas. Novas builds. Novas brincadeiras no PvP. E é legal porque ela tá escutando. Não tão assim a passos gigantes. Mas tá escutando a galera reclamando um pouco. Sobre a questão do PvP. Né? Ela consegue melhorar um pouquinho mais nesse quesito. Mas a questão do PvP também é uma questão de sistema do jogo e tal. Né? De pareamento. Que não é tão 100% assim. Mas é isso aí, guys. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu fico por aqui. Um beijo grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.